Fibra Ótica ZIG, a inovação que vai acelerar sua internet. Planos de até 30 megas, que garantem mais qualidade de som e vídeo. Downloads mais rápidos. Maior estabilidade na conexão. Com 100% de fibra ótica até a sua casa ou comércio. É a melhor tecnologia do mundo que a ZIG traz para você. Fibra Ótica. É mais rápida, mais estável. É mais ZIG. Fibra Ótica.